Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, somos com mais um vídeo pra vocês, tô aqui com o Petcon, zoeira, se apresenta aí galera Mano, a gente vai jogar o que mano? A gente vai jogar o Rocket League, a gente vai jogar o mapa aqui do Rocket League e o mapa do Workshop que é de um navio pirata mucho loco E mano, vai ser eu contra os dois pra eu ter rumble de um segundo né mano? Então vai ser putaria total, mano, eu vou entrar no time orange, pode entrar no blue aí Vamos lá mano, agora sim eu botei rumble de um segundo, antes eu tinha esquecido, só bora Como eu falei antes, vou repetir aqui, eu vou ganhar né mano, tô com meu Takumi rosinha, nunca perdi com ele Mano, esse mapa é muito gigante, achei que tava com o soco, tô com a bota, trollei, sai Pet Beleza, é verdade, ô, saca só Não, sai daqui Ó, tem essa, tem essa, nossa, o que que foi isso? Tá descontrolado aí Pet Que isso? Tô voando Vem Opa, opa Não, opa Não Opa Vem, vem Ah mano, é isso, não, teletransporte é o mais apelão Vai, vai Zuber, vai Zuber, vai Zuber Não, não vale, não vale, é meu canal, meu canal não vale Meu Deus, se tu não faz esse gol, eu te reporto Ah, eu falei replay sem querer, na real eu sou desumido, mano Ah, beleza, beleza Oh cara, ah não Zuber, aí tu tá trolando Vai Zuber, faz Zuber, faz Zuber, que golaço Zuber Não, mano, não Que golaço, cara, o Pet é muito bom Não, mano, vocês tão muito de team play, velho O Pet é o cara que tá me atrasando, o Zuber vai lá e fez o gol, mano Que golaço, olha só Não, aí Ó, lembrando, é melhor de 3, hein Tem que ganhar 2 partidas, hein Ah, eu pensava que era melhor de 1, já tava Não, não, é melhor de 3 E se eu perder vai ser melhor de 5 Que que deu aí, Vagabes? Cadê tu? Cadê a bola? Buguei Mano, ah, bugou a câmera da bola Não, ah, mano Eu só passei o Vagabes e o Zuber amar Não, os caras tão pegando os poderes mais mito do bagulho Calma, calma Só concentra É óbvio que eu tô chegando no meu canal Ó, se eu perder não vai pro ar, hein Ah, beleza, beleza Ele não caiu Óbvio que eu não caí, mano Ah, caiu, por que que a bola vem aqui? Ih Não 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 Nem, ah, não, mano Na minha casa, não Fechou a bola, velho Os velhos já foi voando Ah, não, cara, eles tão trolando Na minha casa, não Eu ia pegar a bola aí, eu congelei Aí o cara vai lá e me desola Olha o gol do pai É isso aí, é isso aí Que isso? Que isso? É o gol do pai É o gol do pai Cara, ativa o Catrino Ah, vai ser Catrino contra a Catrino, então Não, meu, já acabou Podem ficar aí, eu tô só esperando o passe de vocês Ah, mano, não chega ali o poder Não Não Não, vem, vem Vem Original Não, não foi Ó, se tu faz esse ângulo, eu juro que te consagro o rei desse modo Ai Ô, vagabundo, o que que eu vi? Não Dei ferrando Calma, calma Vamos ajeitar aqui o carrinho Cara, por que? Por que? Ah, mano Só tô me batendo, velho Que isso, zoeira? Tu é um maluco? Não, só vamos Sai Não, mano Não, não Vai, zoeira Nem, nem ferrando Chupa Vai, abrindo Vai ligar o monitor aí, brother? Que traí Não, mano O zoeira fez conta Fez uns pets Tu tá sendo mochilado Lindamente Eu não tô sendo mochilado Eu só administro, velho O pet não para de me chutar Ah, mano O teletransporte é o mais apelão assim no 2x1, mano Nossa, que que foi isso? Acabou o boost Nossa, que tipo Não 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 Ah, eu tinha espinho, velho Eu sou muito burro Eu achei que eu tinha pego o desentupidor Eu fui na bola e tirei Não, não Depois dessa eu mereço perder Mas relaxa MD3 Vai, zoeira Tu fica me batendo Eu faço o que? Ah, mano Porra de me estar disputando Sai Não Nem fodei Meu Deus Não é possível Nossa, mano Sai Mais uma Mano, para de me chutar, velho Não aguento mais, mano Sai Mano Não é possível Aí é meu Viu? Nossa, eu segurei ela Graças a Deus Ah, velho Eu vi que tu segurou a bola Foi... Ah, velho Eu vou quitar o pet Eu não jogo mais que o pet A cada 5 poder 4 ele pega o... Ah, não Ah, bota Ah, não Olha isso, velho Isso é muito mentira Mano, o pet é... Não Nem fudendo Ah Vai ser que aí Calcula... Ah, não Vai bater no pote Ah, essa partida Eu não ganho nem ferrado Tá foda Não ganho É, essa partida aqui já era Só aceitar derrota Caralho Oh, eu fiquei bugado aqui Traca só Calma Pior, né Eu vi Eu vi Tá bom Não Ah, p*** Ah, não 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 Se for dessa eu vou quitar Eu vou quitar Ah, p*** Ah, p*** Tá junto com a Gabi Meu Deus, velho Que cagado Ô, meu Vocês são muito bons O Zueira tá deitando, velho Assim com o gol, mano Não Não vou fazer isso, cara, não Vai, some daqui, bola Acaba logo essa partida Oh, não Não Que cagou No Ih, que o que ainda não acabou Ah Que c*** Mano, eu fiquei ali Puzando ali no cabal Ó, ó, cadê vocês? Não sei, velho A gente tá ali embaixo, talvez Mano, primeira partida Foi dos caras Mano Também um sapego Vamos pra próxima Só vamos Tá, agora vou no blue, hein É o time blue Foi tudo calculado Tá ligado Eu fiz o meu carro Pra ser do time orange, né Tipo Eu fiz com as rodas rosa Bush e rosa Só que eu tomei um sapego No time rosa Errei Nem fudendo Ô, por que Ah, tá, agora foi O Bush tá de 10 segundos Pela primeira vez só Mas depois que é de 1 segundo Tá ligado Não, é que pra mim Não tava indo Tá ligado Sai Nossa, muito calculado Vem bola Nem fudendo Não Ai, eu congerei de novo, velho Que foi, idiota Mano, o que que foi isso, velho O cara congelou Não, deixa eu rever isso O que que foi isso, mano Eu não entendi O zoeiro, coitado Congelou O que que congelou Eu, não fui eu Eu congerei primeiro Porque ia ser gol, velho É, pior Não, eu congelei a segunda também Ai, ai, o pet trolou, né O pet Não Nem fudendo Nem fudendo Vai estourar de novo Sai de raiva Mano Como você Mano, vocês são muito filhos Não, não, não Dá pra ligar com vocês Ó, se vocês ganharem essa O vídeo acaba Então é bom vocês entregar Beleza Beleza Beleza, mano Na área, zoeiro Joga na área, zoeiro Se boost Nossa senhora A câmera da bola fica bugando As vezes, mano Muito tio louco As vezes, sempre Sempre Não, não Nem ferrando Não, não Não, aí digo eu Qual que é o meu gol Qual que é o meu gol Que eu não sei mais Ah, esse é Tá, saquei, saquei Ai, ele errou Ah, mas vocês são muito ladrão Não Vem pro pai Vem com o pai Vem com o pai Ai Ah, velho Tava assim Puxa, eu quase peguei Vamos ver Indo na bola Loucamente Que isso, velho Bagulho infinito Ele grudou no negócio Vem, vem Tô esperando a bola Vem, filha Tá esperando a bola? Nã 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 Não, zoeira Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Ô, me Porra, zoeira Não, agora Fala aí Eu vou jogar com toda a calma Eu vou jogar com o sabedoria hoje Agora, quer dizer Só o pet não ficar pegando aqueles Aquelas botinhas chatas lá Que eu ganho Deixa, deixa, deixa Não Vem cá Não, não Não Ainda que deu certo Mano Eu vou colocar na área pra tesoura Ah, vai sim, pet Coloca ela na área Vai Na área do que tive Ah, mano Como a nossa área Se quiser, né, pet Calma Opa, descontrolou Né, fudendo Não 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 E ainda vai lá O que fiz Ó, isso foi muita mentira Não, não E o pet me chutou ainda depois Não Isso eu não admito Não, isso eu não deixo passar aqui no meu vídeo não Vou ter que ganhar essa partida Só de raiva Não, agora virou pessoal a parada Não virou mais pra gravar vídeo não Virou pessoal Ah, beleza Já meio claro Ah, mano, calculei muito errado Ai Ai Cadê vocês? Ih, tão longe Não sei Tão longe Nossa Nossa senhora, velho Eu também tô traumatizado É, sim, eu tô traumatizado Não tem como, tá ligado Eu vejo o pet e penso que é a bota Ah, mano Foi muito cagado isso O cara calculou ali Calculou muito hard, mano Ué, não tá indo pra mim, ó Não, cara Para De tentar transportar Go Não vai ser Tem uns, velho Não Deixa Não Não Como assim Opa, opa Câmera da bola tá bugado, tá bugado Câmera da bola bugado Vai Vai Olha aqui Cara, a zoeira Tá botando o pet na mochila E falando Só Vem nas minhas costas Não adianta jogar pra mim Tu que tá perdendo homem Ah, eu sei, mano Mas tem que dar culpa em alguém, né Tem que falar Que tu tá sendo carregado Pra eu não me sentir um merda Entendeu Sim Não, não Não, não Eu desisto Não, eu desisto Não, eu desisto Eu desisto, mano Não tem como Não, não Ah, eu te ajudei ainda Ah, não É, pessoal O vídeo foi esse Ai, ai Que aula Cala a boca Ah, mano Não, não Alguém tu vai jogar Vou fazer voar ainda Vou fazer voar Calma, qual que é o meu gol? Eu já tô bugado Calma aí, qual que é o meu gol? Alguém me ajuda Eu juro que eu não sei É lá atrás Não, não é pra lá agora Quer ver? Não Que que foi isso? Tá, então eu tenho que fazer igual aonde? Ele é atrás É Meu Deus, ele é muito bode Não, não Eu tô quitar É isso Eu tenho como O cara é muito bode Não, eu vou quitar Fica, ele me explodiu Eita, Pat Olha isso Ele me explodiu, mano Olha isso O cara é muito bode Não, não Depois dessa Eu não jogo com o Zueira Pro resto da minha vida O cara é muito bom O cara é tão arrogante Que até explode depois Tá ligado? Ah, mano Não, eu já tô quitando aqui Porque O cara é muito Às vezes também acontece Que vocês passarem pelo boost E não pegar o boost Sim Acontece Espero defender o kit Ah, nem foi bom Ah, mano Ah, eu tava 3x2 pra mim Eu tava tão feliz Não Não, não Se tu faz Real time Real time Real time Que? Sai Porra, valeu Dá respeito Que tamanho Ah, não Como que não pegou Eu achei que já ia acabar meu poder Eu achei que eu não ia conseguir fazer o gol Olha, como que não pegou isso daí? Nossa, eu não tava de lado Caralho Nossa Só meu gol, né? Só pra não ser humilhado Na real eu já fui humilhado no primeiro jogo Olha, você não foi na bola Não Sai Pagab isso Tu nem sabe que poder eu peguei Cadê tu? Não, se tu pegou a bota Nem fudendo Que eu vou sair direta Não, mano Ah, mano, GG Não, não Ai, ai Muito fácil MD5, então? É, MD5 a gente ganhou Mas o Zoom acabou também É, não, não Não tem como O Zueira é muito apelando esse jogo Não tem como, mano Pet, foi muito carregado, tá? Você quer dizer Eu só administrava Só pro Zueira aí E marcar o gol Eu sou só o meio campo Mano, não tem como, velho Eu fui humilhado Em duas partidas Enfim Espero que vocês tenham gostado Esse novo mapinha aí Daorinha Mapa piratão Ou seja Já aproveita E se despede da galera Porque esse é o último vídeo Que tu vai aparecer Caraca, o cara nunca ganha E quando ganha O cara dá uma aula, né, velho Não, ô, Guri Só queria falar uma coisa O Zueira Depois de mostrar essa resenha Vai criar um canal novo Falando Humilhando Vagabes E pode acessar lá Confira Todo dia um vídeo novo De Vagabes perdendo pra gente Em qualquer jogo que vocês quiser É isso, mano Valeu Falou E eu fui